No vídeo de hoje nós vamos jogar jogos que tem zero jogadores e são horríveis até os jogos mais populares com milhares e milhares de jogadores E pra isso eu fiz aqui 6 caixinhas que tem jogos que vão desde os piores até os mais populares Então vamos ver qual vai ser o primeiro Gente, o que será que é esse jogo? O nome do jogo é Poop Playground, que seria o parquinho de cocô E gente, ele tem zero jogadores, então vamos entrar lá pra ver se ele é horrível mesmo, né? Entrei aqui, gente, o que é isso? Tem uma privada de ouro aqui, como assim? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui Gente, tem aqui um botão que tem um papel higiênico e eu não sei o que acontece se eu clicar nele Ah, ok, gente, entendi E eu ganho pontos a cada vez que eu fizer um cocôzinho Eu acho que eu tô entendendo porque esse jogo não tem nenhum jogador Gente, são várias privadas aqui, vários vasos sanitários E o objetivo é basicamente ficar aqui soltando cocôzinho Gente, que jogo estranho Vocês já viram esse jogo? Porque eu nunca tinha visto Ok, o que é isso aqui atrás? Será que dá pra ganhar esses itens, gente? Deixa eu tentar pegar esse tapete roador Tira! Nossa, gente, dá pra pegar vários itens Calma aí, esse jogo não é tão ruim quanto eu tava achando que era Nossa, tem tanta coisa aqui Gente, tem foguete de artifício Aí, ó, vamos comemorar o ano novo, gente Já passou mais tempo, né? Mas vamos comemorar aqui Será que funciona? Gente, se funcionar... Ai, meu Deus, eu saí de perto Não quero que esse negócio exploda aqui perto de mim, não Eu acho que ele não funciona, gente Olha, tem uma guitarra de trevo Olha, ele funcionou! Gente, que bonito! Cheio de arco-íris Ai, eu venho aqui e faço meu show, gente Com esse trevo aqui, com essa guitarra de trevo Gente, mas o jogo é só isso também, né? Não tem mais nada pra fazer Olha só, o negócio aqui O cocôzinho que eu soltei agora há pouco Ele tá fedendo Tá até umas moscas em volta, gente Que negócio bizarro Se eu entrar dentro da privada, o que acontece? Não tem como... Ai, eu caí dentro da privada É, gente, eu acho que eu já entendi Porque esse jogo tem zero jogadores Mas eu quero ir pra um jogo que tenha mais jogadores E que seja um pouco mais popular que esse Vamos lá ver, então, qual é o próximo? Ai, gente, é um jogo de barata Barata, meu Deus do céu Vamos entrar lá Gente, o nome do jogo é Pó, você é uma barata na minha casa E ele tem 500 pessoas ativas Então ele já não é tão ruim como era o primeiro Vamos lá ver como é que ele é por dentro Silêncio Os seres humanos estão dormindo Encontre comida e traga-os para a mesa da cozinha para almoço Ok, gente, eu sou uma barata E o meu objetivo é conseguir comida O que é isso? Isso aqui é comida, gente? Eu não sei o que é isso, não Ai, é uma pipoca Ai, eu posso pegar ela de arrasto Ok, e eu tenho que levar aqui para o meio? É isso mesmo? Ok, gente, eu consegui uma pipoca já Olha lá o ser humano dormindo, gente Eu vou lá passar pela cabeça dele Eu morri Eu morri! Pera, eu morri Gente, eu fui atasarar o humano e eu morri Ele só deu um tabef assim na minha cabeça Nossa, velho, o que está acontecendo aqui? Tem um trenzinho Será que eu consigo entrar no trenzinho? Gente, eu quero andar de trenzinho Eu sei que eu sou uma barata Eu estou andando no trem, gente Ah, caí Poxa Mano, que jogo é esse? Que jogo maluco Bom, eu precisava de mais comida Onde é que será que pode ter comida aqui nessa casa gigantesca? É muito grande, gente Tem um skate aqui Pelo visto, o dono dessa casa é skatista E pelo visto, ele não limpa a casa, né, gente? O que é? Está tudo cheio de barata aqui Tem que chamar o povo para atacar veneno Porque eu estou vendo um monte de baratinha andando Caçando comida Se bem que não é uma boa ideia, né? Se ele pegar alguém para matar a gente, a gente vai morrer Eu não quero morrer, eu quero viver minha vida de barata Bom, será que aqui tem alguma coisa, gente? Vamos ver Tem mais um romano aqui, gente O que é isso? Um docinho Vamos levar, vamos levar Parece aquelas balas finis, gente Eu adoro essas balas finis É muito boa Comenta aí se vocês sabem qual é É aquela de morango Nossa, parece muito Gente, calma Eu vou pela parede que parece ser mais fácil do que eu ir pela escada, né? Já que eu sou uma barata, eu vou aproveitar dos meus poderes Nossa, a gente está muito longe Estamos chegando para colocar aqui o nosso docinho Ai, meu Deus, caí Calma aí que não é fácil ser uma barata, não Aqui, gente, coloquei Nossa, está cheio de comida aqui, gente É a festa das baratas Mas vamos ver o próximo jogo Esse aqui eu entendi porque ele até não tem tantos jogadores Porque é um jogo de barata, né? Tem muita gente que tem medo de barata Você tem medo de barata? Não sei Mas vamos ver o próximo E daqui a pouco, no final do vídeo, nós vamos ver qual é o jogo mais popular do Roblox Nessa caixa vermelha, hein? Mas vamos ver o terceiro O chão é lava, gente Eu amo esse jogo Gente, esse jogo aqui, ele tem 13 mil pessoas ativas Então é um jogo que já é bem popular Diferente do jogo da barata e o jogo do cocôzinho Bora lá, gente Estou aqui no jogo do chão é lava e vai começar E o mapa é da casa feliz Gente, eu tenho essa banana aqui, ó Que eu consigo derrubar as pessoas Vamos ver a pessoa caindo Ninguém caiu! Mentira! Tá, a gente precisa achar um lugar alto, né? Senão eu vou morrer E eu não quero morrer Hoje não Calma, gente Eu quero muito que alguém passe Ai, ninguém tá pisando Alguém passa aqui, gente Aqui, menininha Vem cá Gente, calma Deixa eu ver ela spawnar de novo Que daí eu coloco aqui, ó Onde tá esse povo Coloquei, coloquei Que isso, gente? A menina construindo um negócio Eu vou subir aqui junto, hein? Eu vou subir aqui junto Eu acho que a gente devia ter ido por fora da casa Eu acho que era uma opção melhor Uh, aqui é onde eu quase consegui subir, galera Gente, calma A menina caiu na banana E ela caiu Ai, meu Deus Eu também tô caindo aqui Socorro Gente, agora Não! Eu vou morrer Não Não! Eu morri Gente, fiquei na história de tentar derrubar o povo Quem se lascou fui eu Olha lá Teve gente que ficou lá em cima E sobreveveu de boa Agora estamos no mapa do dragão, gente Olha, eu quero ver se não tem nenhuma passagem por fora antes Pra não dar ruim, né? Vamos tentar Ah, aqui, ó A gente... Ai, meu Deus Tem um dragão A gente tem literalmente um dragão ali O que que é isso, véi? Ele não vai tentar matar a gente, não Vou colocar uma banana aqui, ó, gente Se alguém tentar subir Vai cair Será que... Ai, veio que eu caio Ai, ele caiu Mas ele levantou Gente, eu também tenho essa arma aqui Que eu nem sei pra que que serve Congelei Gente, eu congelei a menina Peraí, peraí Que agora... Agora eu quero testar em outra pessoa Será que eu tenho que estar perto? Pra funcionar? Gente, sério Se eu conseguisse Ia ser muito engraçado Tentar lá naquele bacon Será que vai? Ah, acho que não Acho que tem que ser alguém que esteja perto Ah, mas não tem ninguém aqui embaixo Então daí não tem graça, gente Ó, mas deixa eu congelar aqui essa menina, ó Aqui Fica quieta O que que é isso, gente? Ela tá brigando comigo, será? A gente vai tacar gelo nela Não consigo? Eu não consigo mais tacar gelo nela Ai, gente Eu vou tacar a banana aqui, ó Pronto Aquelas, né? Ó, gente Eu tô sobrevivendo de boa Pelo menos uma partida eu vou sobreviver Gente, eu quero empurrar ela Não, não consigo Ai, meu Deus Calma Eu tô caindo Aqui Ah, sobrevivi, gente Deu boa E vamos para o nosso quarto jogo mais popular Porque tá cada vez ficando mais popular Nós começamos com um jogo bem horrível E agora nós vamos para o... Murder Mystery 2 Esse aí é bem conhecido Afinal, ele tá bem popular E eu tô curiosa pra saber Qual será o jogo mais popular do Roblox Se você já sabe qual que é Comenta aí qual que você acha que é Antes de assistir Gente, o Murder Ele tem 100 mil pessoas ativas É um jogo muito popular no Roblox Mas ainda temos mais populares que ele Vamos lá Eu sou aqui Xerife Olha só, gente Ai, meu Deus Tô nervosa Nós estamos no mapa da estação de trem Gente, eu vou ficar em primeira pessoa Na verdade É que eu sou boa como xerife Só em primeira pessoa E olha lá ainda, gente Ai, deixa eu ficar de olho Ai, tô com medo Tô com medo Sai de perto de mim Sai de perto de mim O que é isso? Foi alguém aqui? Foi alguém aqui? Olha a pessoa que deu reset Ai, meu Deus Gente do céu Que nervoso Calma Uh, matei! Vitória! Gente, esse aqui foi certeiro Foi certeiro Vamos ver qual é o jogo quase mais popular do Roblox E é o... Bloxfruits Quem aí joga Bloxfruits? Que eu quero saber, gente Ele é um dos mais famosos Mas não é tão popular Pelo menos agora Quanto o último Gente, tem 645 mil jogadores online no Bloxfruits Então vamos lá jogar também Gente, eu não sou muito boa nesse jogo Como eu já falei em um outro vídeo Mas eu tava vendo aqui Que tem a missão do boss aqui dessa ilha, né? Então eu tô querendo tentar fazer essa missão Mas eu não sei se eu vou conseguir, ó Deixa eu falar aqui com essa marinheira É o sub-oficial chef Gente, será que eu consigo? Ai, meu Deus... Eu não sei se é esse Gente, eu não sei... Ah, eu acho que eu escolhi errado Pera Aqui, pronto, gente Consegui aceitar a missão E eu tenho aqui essa coisa de luz, gente Que eu comprei há um tempo atrás E vamos lá, né? Só vamos Não sei se eu vou conseguir... Ai, meu Deus, gente Vou tentar aqui usar meus poderes Meu Deus, socorro Socorro Ai, gente, meu Deus Socorro, socorro, socorro C, C, C Gente do céu, o que tá acontecendo? Cadê ele? Cadê ele? Ai, meu Deus, gente do céu Socorro, socorro Socorro Ai, meu Deus Calma, calma Tem ele pra longe O F faz alguma coisa, né? Ah, tá Beleza, beleza Aqui Gente, se eu conseguir Aqui Ai, meu Deus, cadê? Gente do céu X O X, o X, o X, o X, o X O X é muito bom Aqui Vê, 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 vê Aqui Vai Gente, ele tá com muita pouca vida Ele tá com muita pouca vida X, 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 X Gente, será que eu consegui? Não, 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 não Falta muito pouco Falta muito pouco Gente, vamos de novo Vamos de novo Vamos de novo E... Gente, não acaba mais a vida desse bicho Socorro Pera Foi? Eu consegui! Gente Mentira Eu acho que é a primeira vez Que eu consegui matar um boss Eu juro pra vocês Mas vamos ver agora Qual é o jogo mais famoso De todos Do Roblox E antes de eu revelar Já deixa o like nesse vídeo E se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito, hein? Então o jogo mais famoso é O Heaven, gente Tinha que ser ele, né? É o jogo mais famoso atualmente E olha só, gente Ele tá com 773 mil pessoas ativas É 100 mil a mais Que o Bloxford Então os dois Estão meio empatadinhos Ali nos jogos mais famosos Então estamos aqui, gente Mais um dia No Broke Heaven Vamos ver o que tá acontecendo por aí Será que tem alguma coisa De emocionante? A gente foi invadir a casa de alguém Vai ser dessa Vivi aqui Vou roubar o cofre dela Porque estou afim De roubar o cofre de alguém hoje E é isso Cadê aqui minha bomba? Eu nem sei onde é cofre Nessa casa, gente Mas Não deve ser muito difícil Ah, é aqui Obrigada Outro ladrão Acabou me mostrando Ah, mas deixou Não deixou nada pra mim Gente, roubaram a casa Não deixaram nada pra mim Poxa Bom Nossa, olha essa casa aqui Cheia de cortina Gente, eu vou ter que fazer um bug aqui pra eu conseguir entrar Pera Vou colocar aqui a caminha Aí eu preciso deitar Pulei Entrei Gente, onde é que será que é o cofre disso? Bom Aqui dá pra ver rápido Então não deve ser muito escondido não Será que é naquela parte mais pro lado? Ah não É aqui, ó Gente Muito na cara Agora é só a gente explodir E pegar o dinheiro Agora a gente sai correndo, gente Ó, aqui ela já cai direto Calma aí Ai, eu tenho que botar a minha cama do outro lado Ai, gente Se a polícia não chegar a tempo Meu Deus Calma Tô nervosa Vai cama Fica pro lado que eu quero, por favor Aqui, consegui Mais um dia normal no Broke Heaven Como vocês podem ver Nada de incomum acontecer Mas, gente Esses foram os jogos de zero jogadores Até o mais popular no Roblox Se vocês gostaram Não esquece de deixar o seu like fantástico Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito E comentem aí qual desses jogos é o seu favorito, hein É isso E até o próximo vídeo Tchau, tchau